O crescimento do PCC por todo o Brasil, com suas guerras de poder, parece enredo de seriado de televisão, mas é vida real e afeta diretamente o cotidiano de gente comum, trabalhadora, que só quer viver em paz. O novo território a ser dominado pelo cartel de drogas paulista é o Rio de Janeiro, que já sofre com os próprios traficantes cariocas. Escuta as telefônicas descritas na denúncia do Ministério Público na Operação Echelon, confirmam a ligação de narcotraficantes de São Paulo com Antônio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha. O áudio é de uma conversa entre Noab Vinícius Silva Souza, o traficante conhecido como terrorista, e a mulher dele, Flávia Monteiro, também denunciada. Ele está na penitenciária de Morrinhos, em Goiás, e lê uma carta. O estado de Peinambuco, Tocantins, Goiás, Belo Horizonte e São Paulo. É todos estados, são todos três. E apoiamos o irmão. Chamam a atenção as frases Fora Rogerinho, Fora Sub-2, referência a Rogério Avelino de Souza, o Rogério 157, ex-aliado de NEM e atual integrante do Comando Vermelho. Fora Rogerinho, Fora Sub-2, hoje vai, vindo, vindo, troca de tiro, dentro da Rocinha, e onde? Amigo, ajudando, comendo, ajudando bem, desmenta colônia, apoiamos você, NEM. No dia anterior, o terrorista conversava com um homem não identificado, que o MP acredita ser um traficante carioca. Ele convida a unir forças para montar o que chama de progresso. Ele diz que é possível pegar umas ferramentas, que, de acordo com o Ministério Público, são armas. Será que nós não dava conta de fazer isso para nós, não? Fazer o quê, não? Progresso aí para nós. Uai, mano, vamos correr dentro aí. Que aí fortalecer a nós aqui, nós fortalecer aí, mano. É verdade, mano, já está precisando, né? Vem para nós aí, mano, você está na discussão aí, mano, fazer uns progresso aí, pegar umas ferramentas, poder fazer mais progresso aí, né? As gravações são de setembro do ano passado, e documentos do Sistema Penitenciário Fluminense e do Sistema de Inteligência, que apoia a intervenção federal no Estado, mostram que, depois disso, de dentro da Penitenciária Federal de Porto Velho, nem teve o apoio do PCC para comprar 200 fuzis, ao custo de 7 milhões de reais. O traficante carioca teria sido batizado no mês de fevereiro, no cartel paulista, e articulou a união entre duas facções cariocas, no fim de 2017, Amigos dos Amigos, a ADA, e o Terceiro Comando Puro, o TCP, criando o Terceiro Comando dos Amigos, o TCA. A aliança com o PCC criou o que os detentos cariocas chamam de TCA 1533, uma referência aos números, símbolo da facção paulista. Este monte de siglas, que parecem uma bobagem, ganham importância na tentativa de evitar a guerra que está por vir, e deve começar pela maior favela do Brasil, a Rocinha, que já está dividida. Boa parte da Rocinha é dominada pelo Comando Vermelho, de Rogério 157, antigo integrante da ADA, hoje preso em Bangu 4. O objetivo do PCC, de acordo com a investigação, é desalojar o Comando Vermelho e dominar a Rocinha, ponto estratégico na zona sul da cidade. Para o Ministério Público de São Paulo, que já acompanha o crescimento do PCC há mais de 20 anos, a facção paulista, que já ganhou o status de cartel internacional de drogas, é mais perigosa do que as organizações cariocas, principalmente por causa da política de expansão e descentralização do poder. Eles tiveram uma visão que os outros não tiveram. Então, se eles têm organização, eles têm tesouraria, eles têm departamento, eles têm... Os outros não, tudo aquela muvuca, né? O chefe, o chefe manda, o outro... Não, aí você tem uma hierarquia, você tem uma posição sem divisão de funções, você tem aquela coisa que os outros não têm, né? O procurador de justiça, Márcio Cristino, é considerado o maior especialista em PCC. Autoridades cariocas começaram a perceber a criação de alianças por causa do grande número de pedidos de transferência dentro do sistema penitenciário. Mais de mil, primeiro de bandidos do PCC e depois do terceiro comando puro. Para o promotor que fez a denúncia da Operação Echelon, o PCC já está presente em todos os estados brasileiros e em cinco países da América do Sul, além de ter parcerias na Europa, África e também na Ásia. Ataques no Rio Grande do Norte Acendo lá, acendo lá, ligeiro! Também em Minas Gerais Por todo o país, o terror Nossa! Nossa! A investigação da Operação Echelon mostra que os ataques contra ônibus e forças de segurança não são coincidência. Estes bilhetes foram encontrados rasgados no esgoto da P2 de presidente Wenceslau e reconstituídos pela polícia. Foram escritos pelos integrantes do novo comando do PCC depois da Operação Etos, que mandou para o RDD, Marcola e seus parceiros. Com os principais líderes isolados, sem comunicação, o segundo escalão herdou esta força e ganhou a responsabilidade de ordenar execuções, rebeliões e ataques, como os que aconteceram recentemente no Rio Grande do Norte e em Minas Gerais. O novo comando enviou um recado geral aos integrantes da organização conhecido no mundo do crime como Salve. Fique bem claro que estamos assumindo agora. Tem muita coisa para reformular. Estamos visando sempre a melhora do quadro com empenho e disciplina. Em outro trecho, o texto explica que tipo de empenho. Estão sendo feitos todos os procedimentos necessários, ataques contra órgãos públicos. É um setor do PCC responsável principalmente por atentados contra a vida de agentes públicos, policiais, agentes penitenciários, autoridades, etc. Em uma carta escrita pelo sequestrador Célio Marcelo da Silva, conhecido como Bin Laden, ele convoca integrantes do PCC de outros estados para vir para São Paulo aprender a montar bombas. O objetivo é organizar ataques a transportadoras de valores, como os vistos em cidades do litoral e interior paulista. Em outro ponto da carta, Célio diz que se integrantes do PCC não forem separados dos demais em penitenciárias, aqueles que estão em liberdade devem estralar nas ruas sem massagem nos órgãos públicos. Uma referência a ataques como os registrados em Minas Gerais nos últimos meses. Em outra carta, o mesmo Célio exige a vitória na guerra para tomar o controle do tráfico de drogas em Santa Catarina. Diz que enviou mais dois fuzis e cinco pistolas e que a liderança da facção liberou mais R$ 70 mil para comprar armas e munição. Então,